Dá-Me tu cosita, dame tu cosita Muerto maraguinho, muerto baralho Dá-me tu cosita Ai, dá-me tu cosita Muerte para aqui, muerte para ela Dá-me tu cosita Ai, dá-me tu cosita Ai, dá-me tu cosita Ai, dá-me tu cosita Ai, dá-me tu cosita Muerte para aqui, muerte para ela Dá-me tu cosita Ai, soma Dá-me tu cosita Ai, dá-me tu cosita Ai, dá-me tu cosita Muerde para aqui, muerde para lá Muerde para aqui, muerde para lá Muerde para aqui, muerde para lá Muerde para aqui Muerde para aqui, muerde para lá Muerde para aqui, muerde para lá Muerde para aqui, muerde para lá Muerde para aqui, muerde para lá